Alô você, alô galera, bom dado no canal do canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo que é muito importante a sua participação no vídeo, tá? Estamos aqui com 5 modelos de caixas, tá? Vamos testar as caixas pra você aqui, tá? E eu quero saber no comentário qual dessas caixas aqui, se você tem um modelo dessa aqui em casa aí, deixar sua opinião no vídeo que é muito importante. Vamos começar aqui pela Tribit, tá? Vamos ligar aqui, uma caixa com 90 watts RMS, com autonomia de bateria de 5 horas e alguns minutos, tá? Ela marca e com 30 horas, tá? 30 horas, 90 watts RMS e é a prova d'água também essa caixa aqui, tá? Vamos testar também essa caixa na água pra gente ter certeza se ela é boa mesmo pra água. Então, vem com o especialista, vamos testar a caixa aqui agora. Vamos lá, solta o som DJ. Eu acho incrível essa caixa e o preço também dela é muito bom. Tá? É a Tribit aí, uma excelente caixa, uma excelente opção pra você de casa aí e quer adquirir uma caixa aí na faixa de R$1.700, R$1.600, é uma ótima opção. Agora, vamos testar aqui a LG, que é uma caixa incrível também, tá? Com 80 watts RMS, tá? Com autonomia de bateria de 24 horas. No conômetro, ela durou 7 horas e alguns minutos também, tá? A prova d'água tem um vídeo. Opa! Rapaz, aqui é assim, cara. Já conecta sozinho, cara. Ela tem vídeo testando na água também. Passou pelo trash aí. Realmente é a prova d'água caixa. Ela tem esse foco de iluminação aqui, galera, que é muito incrível também. À noite faz um efeito muito bacana. Temos iluminação em volta do alto-falante aqui também, tá? É incrível também, fica piscando. Tem aplicativo dela que você consegue mudar as cores também, tá? Vamos testar aqui a LG. Vambora. Especialmente caixa que no Impacto tá custando na faixa de R$ 2.000,00 essa caixa que vão ter entrega na Impacto eletrônico, tá? Agora vamos pra pancada, que é a Bombox 3 aqui. Vamos ligar a Bombox 3 normal, tá, galera? Vamos lá. Uma caixa também super top com autonomia de bateria aí de 3 horas e alguns minutos no máximo. Pelo fabricante 24 horas, tá? E a prova d'água tem vídeo no canal, tá? E 80W RMS. Caixa top. Vamos fazer o teste com ela aqui agora. Vamos conectar e vamos ver aí a qualidade do som e apresentar a vocês aí que tá assistindo esse vídeo bombado com o especialista. Incrível a qualidade da JBL também. Aqui na loja tá custando também na faixa de R$ 2.400,00 essa caixa aqui com um ano de garantia. Uma caixa incrível. Top demais. Eu já tô fazendo um vídeo aqui, galera, testando as caixas pra vocês, os modelos. Depois eu vou falar aí minha opinião sobre as caixas aqui também, tá? Então vem com o especialista. Agora vamos testar aqui a Partbox em core essencial. A caixa com 60W RMS, tá? Não é a prova d'água, é resistente, tá, galera? Autonomia de 6 horas aí, tá? Uma caixinha, ela tem TWS também, consegue conectar com a 110, 310 e tem opção para microfone, tá? Aqui dá pra fazer canal Q e tem iluminação também. Então vamos aqui conectar aqui no telefone pra gente ver aqui a qualidade da Partbox em core essencial. É incrível também, né, galera? Caixinha de som aí, incrível, tá? Com design inovador. Tem também iluminação aqui também, tá? Tem potência de grave, consegue aumentar aqui também. Aqui é o marcador de bateria. Tá aí, som na parte box. Vamos lá. Música Essa caixa aqui hoje tá custando R$ 1.500,00 na Impacto também. Tá na promoção, a caixa é incrível aqui. E você consegue acoplar um microfone e fazer a diversão na sua casa, tá? Então vamos agora pra última caixa que é a Xtreme 3. 60W RMS, tá? Autonomia 15 horas aí. Duração dessa caixa, cara, incrível. São 5 horas e alguns minutos aí a duração da Xtreme no máximo. Então bateria top demais, tá? A prova da água caixa, tem vídeo no canal também. Top demais. E vamos testar aqui a Xtreme 3. Vamos lá. É isso aí, galera. Bombada. Testamos aqui todas as caixas aqui. Caixas incríveis, tá? Com qualidades também muito top. E preços também imperdíveis, tá? A minha opinião de todos aqui, eu vou de Bombox 3 aqui. Que é uma caixa incrível, tá? Gosto demais da qualidade. Sua opinião aí, Zé? Você que tá aqui todo dia com nós, acompanhando. Bombox 3 também, tá? Galera, essa é a minha opinião. Eu que trabalho com o JBL, trabalho com outras caixas aqui. A minha opinião é a Bombox 3, tá? Entre essas 5 caixas, estão assim. Tem a Xboom também, que é uma ótima caixa. Tem a Xtreme 3. Tem a Tript. E tem a Party Box Encore Essencial, tá? É muito bom, galera. Você pesquisar aí sobre as caixas. Pra saber. Eu faço um vídeo aqui explicando pra vocês direto aqui sobre as caixas. Pra você comprar o produto certo pra você, tá? Então, tem caixa aqui, ó. Tript, R$1.700. Num preço muito top. Tem a Xtreme também aqui, que na minha loja é R$1.700, tá? Preço da Impacto Eletrônico. Na internet, você consegue preço melhor. Tem a LG, que tá R$2.000. Mas você consegue comprar essa caixa num preço muito bom também. Então, vai do seu gosto, tá? Eu gosto muito de qualidade. Por isso que eu vou da Bombox 3 aqui. E a qualidade da Bombox 3 é surreal. Grave também. A gente tem que ver também, galera. Que a Tript aqui, o tamanho porte é menor. Mas é uma excelente caixa com qualidade, tá, galera? A diferença de tamanho, isso envolve muito. Por quê? A acústica da caixa que influencia no grave. Então, o tamanho da caixa da Tript é menor do que a Bombox 3. É menor do que a LG. Então, isso influencia muito também. Já se você quer uma caixa aí, num preço bacana, pra fazer canal o quê? Tem a Aparte Box, a Impolha Essencial também, que é uma excelente caixa. Deixa no comentário qual dessas caixas você gosta mais. Deixa o modelo também que você tem em casa. E deixa sua opinião no vídeo, que é muito importante. Vem com o especialista pro próximo vídeo. Não deixa se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Deixar o like nesse vídeo. Porque tá chegando aos 10 mil inscritos. E tem sorteio de God 3 gratuitamente. Só apenas participando do vídeo. Se inscrevendo, compartilhando. Tem também sorteio da Bombox 3 com 50 mil inscritos gratuitamente. Então, participe, galera, no canal do especialista. E vem pro próximo vídeo. Vem.